Governo promete a Tunafat em Leba rendimento econômico ao povo União no combate às desigualdades sociais. Política concretiza-lhe a concentração e a área social, econômica e infraestrutura no área selotana. Discurso e após-se, membro, comissão, elaboração, recuperação, economia e a palácio, governo dele, quinta-feira, semana, né? Sefe governo Ateten, governo anterior, alou no esforço bote, onde cria condição para o povo, eleva conhecimento, tecnologia no área importante selotana. Governo Ateten, abeliona, alou no esforço bote, para que cria condições para o povo, até também o importante, vida na rua, conhecimento, tecnologia, inovação, que adapte-lhe a evolução ao mundo União, todo padrão de vida e de dia digno. E, nesse caso, o esforço concentra e eleva o rendimento dos cidadãos iranianos no combate às desigualdades sociais nos regionais. E, nesse circuncentro, o governo se concentra em atenção e a área lima é importante. A área social, a área econômica, da colheca com a produtividade e crescimento no emprego, infraestruturas, nem é focos na conectividade, competitividade na integração itiniana nacional, tanto regional como internacional. No institucional, presta serviço e da eficiente para a itinicidadão, cria ambiente de negócio na BDIAC, não, nada, cria condições para que cada vez mais a sociedade, a itinicidadão, a BLEFOS, se na contribuição, participa e é desenvolvimento, e tem a nação união. E, por último, o setor ambiental. O NB concentra e é uso de recursos. O NB utiliza tecnologia e da que é amigo do ambiente. Tauro Matanruac reconhece probabilidade de crescimento negativo, o 6% Lima, Tonen, mas veja se atua o modelo recuperação, mas optimista, não pessimista. Nuno Moraes, Alessandro dos Santos, Bar RTT Ali.